Música maestra Em uma salvação eu creio Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará Que nossa fé não seja um luz Apenas notas em canções E mesmo em tentações e fracos Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará E o perdido encontrou o perdão Pois agora que o amor venceu E que nós vivamos Este amor Creio em Ti Creio em Ti E as cadeias não prevalecerão Pois o céu rasgou E veio ao chão Seu amor não voltará em mão Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve vai Em breve voltará Em breve voltará Em breve voltará A Manda Loyola Muito obrigada Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti